Vamos lá, vamos filmar em Mungice Quando sempre que você vê um barco de pesca cheio de peixe em volta Cheio de peixe e de pássaros em volta Parece ser muito bonito, né? Não é não, isso significa que ele matou peixe pra caralho E tá jogando sujeira pra caralho dentro d'água Muito bonito de terra, isso aí significa que tem um monte de peixe morto A sujeira que ele tá fazendo Sujeira Tava limpinho Ai que sujeira, hein? Caralho Puta que pariu Aí Sujeira que um barco só de pesca fez Tava limpinho o pesqueiro aqui Sujeira que o coroa tá jogando no mar Caralho Porra, revive disso, hein? Caga onde mora, mano Sujeira O lugar tava limpinho, mano Por isso que a água não consegue ficar limpa nessa porra A água, como é que tá hoje? Limpinho Ó o que que um barco de pesca fez, cara Com a porra do lugar Aqui A imundice do caralho Fora os peixe morto da rede fininha, ó a porra da sujeira Aí a galera vê lá da terra, bate foto Pô, bonitão, passarinho Em volta do barco Mal sabe a sujeira Aqui a sujeira A coroa tá jogando dentro da porra da água E aí, ó a coroa tá jogando dentro da porra da água Tá aí, ó a coroa tá jogando dentro da água